fogão de mãe traz mais uma receita prática saudável e saborosa bolo de caputino com cacau e o melhor sem açúcar sem ovos e sem leite fiquem comigo até o final pois vamos fazer uma super calda de caputino bem cremosa aqui eu tenho duas xícaras de 200 ml de trigo você pode substituir pela farinha de arroz pega o seu arroz bata no liquidificador e penere dessa forma você tem a farinha de arroz coloque 6 colheres de sopa de caputino 3 colheres de sopa de cacau 100% em pó ou 3 colheres de achocolatado 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina ou 3 colheres de óleo de coco ou 100 ml do óleo da sua preferência e uma colher de sopa da especiaria mais querida do fogão de mãe a canela a canela combina muito com caputino e acelera o metabolismo fica a dica para quem está fazendo reeducação alimentar e para você diabético uma pitada de sal para realçar os sabores duas colheres de sopa do adoçante 100% estévia eu sempre indico o adoçante 100% estévia pois é o mais saudável para você que é uma pessoa diabética coloque 500 ml de água vamos mexer aos poucos lembrando que fogão de mãe não usa liquidificador nem batedeira é tudo feito à mão com fuê com muita praticidade vamos colocar uma colher de sopa de fermento já aproveita se inscreva no nosso canal dá o seu like compartilha esse vídeo com seus familiares e amigos deixe o seu comentário vai ser um prazer te responder pessoal toda terça e sexta às 8 da noite tem vídeo novo aqui no canal ative o sininho para receber as notificações toda terça e sexta às 8 da noite vou untar a minha forma e já volto já untei a minha forma com óleo e cacau em pó mas você pode colocar achocolatado ou trigo vamos colocar essa massa maravilhosa desperdício não traz prosperidade a minha forma tem 7 de profundidade e 25 de diâmetro mas você assa na forma que você tem em casa eu vou assar na panela vigorosa é na chama do fogão mesmo se você for assar no forno desde o pré-aquecido a 180 graus o bolo já assou e já está esfriando enquanto isso vamos fazer a calda aqui eu já tenho 3 colheres de sopa de caputino 1 colher de sopa de cacau em pó cacau 100% 2 colheres de sopa de leite em pó e vamos colocar 10 colheres de sopa de água mexemos bem gente essa calda é maravilhosa ela vai ficar meio amarga como se fosse um chocolate 70% perfeito o sabor do caputino do leite em pó vou levar para o fogo vou deixar mornar um pouquinho e já volto olha que linda essa calda levei ao fogo e deixei por 10 segundos foi muito rápido é só para mornar fica assim bem cremosa vamos colocar nesse bolo maravilhoso e para ficar melhor vou peneirar uma colher de sopa de caputino vou cortar essa delícia lembrando que a calda é opcional olha que fofinho esse bolo olha que lindo gente o cheirinho que está aqui é maravilhoso ninguém vai acreditar que esse bolo é sem açúcar sem ovos, sem leite e fica tão saboroso os ingredientes estão na descrição do vídeo não se esqueçam no final de cada vídeo deixaremos um versículo da palavra de Deus para os seus corações muito obrigada e fiquem com Deus Música 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 Legenda Adriana Zanotto